Fala minha rapaziada aí, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que Devil Novaes usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, pra deixar um recado pra algumas pessoas que vinham falando que logo após ele sair dos seus antigos empresários, sua carreira tinha dado uma caída um pouco, então eu usou suas redes sociais e deixou um recado lá pra todos vocês. Eu nem sou acostumado a postar vídeo nesse horário, mas eu resolvi trazer essa notícia pra vocês, porque aqui no canal Emerson Winslow você fica sabendo de tudo mesmo. Então roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, é isso aí que aconteceu, eu vou deixar o vídeo de Devil Novaes se explicando aqui pra vocês, mas antes de eu mostrar o vídeo eu gostaria de pedir pra vocês que não me seguem lá no meu Instagram, que me sigam, arroba Emerson Winslow, lá você fica por dentro dos lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no YouTube, beleza? Então vamos lá ao vídeo de Devil Novaes. Bom dia gente, bom dia, bom dia a todos. Eu tava vendo aqui os comentários das pessoas que são muito maldosas às vezes com aquelas que tem um brilho, né? Aquelas pessoas que Deus dá o dom maravilhoso de cantar, de dançar, de fazer muitas coisas boas. Mas aí ninguém entende, né? O ser humano é, a maioria do ser humano é ridículo. Tem pessoas que se incomodam com o que a pessoa tem hoje, com o que a pessoa é. Só tenho a dizer o que Deus perdoa essas pessoas que não sabem ver a gente feliz. É isso aí, é o fluxo. A gente tem pessoas até da sua cidade que não quer ver nem você crescendo na vida, quer que você seja destruído. Mas é assim, meu filho, quem escolhe o rumo de ser, quem escolhe o rumo de ser artista ou a pessoa pública, tem que sofrer mesmo. Tem que encarar a realidade. Mas é assim mesmo, trabalhando, Deus ajudando cada dia a mais. É isso aí. Não fiz nenhuma diferença de eu ter saído de empresário, de ter saído de qualquer lugar. Eu tô trabalhando do mesmo jeito, tô cantando do mesmo jeito, fazendo sucesso do mesmo jeito. Graças a Deus, eu tenho um nome, Davinho Novaes, o boyzinho, já tá em todo o Brasil. Com certeza, com a ajuda de meu bom garoto, isso aqui e tal, tal, por ser menor de idade. Mas mesmo assim, nunca desisti. Olha aí o que aconteceu. Venci na vida, graças a Deus. Pessoas que não me conhecem, pensam que a vida é fácil. Pensam que eu consegui isso do nada. Não, eu sofri bastante. Sofri mesmo, viu? E muita gente pensar, você tem que agradecer a esses empresários que ele pegou no fundo do poço. Pegou no fundo do poço, não, meu filho. De jeito nenhum. Nenhum empresário me pegou no fundo do poço, não. Cadê que ninguém foi me pegar quando eu tava tocando nos barzinhos de 80 reais, de 50 reais? Ninguém me pegou assim, não, meu filho. Eu que tive que fazer meu... Eu que tive que fazer a minha mídia. Teve nenhum empresário que fez. Mídia comigo, não. Ajudou. E isso eu não tenho a esconder. Porque me ajudou bastante. Teve empresários que me ajudou bastante. Me fez crescer na vida. Não tenho nada contra. Mas mesmo, tipo, nenhum empresário ou qualquer um que quis me ajudar não foi me pegar no fundo do poço, não. Já pegou eu já começando, já, meu filho. Já trabalhando. Porque quando o neguinho não queria me pegar desde que eu tava com voinha de cima pra baixo, vendendo CD de 10 contos, 5 contos, tocando um cavaquinho na rua pra ganhar uns trocados. Ninguém foi atrás de mim assim, não. Eu tive que ralar bastante, eu tive que sofrer, eu tive que trabalhar, tive que fazer carrego, tive que vender fruta, tive que vender picolé também. E é engraçado isso, né? Pra você ver como a gente sofreu bastante, pra depois você tá criticando. Já tá na hora de eu mesmo, desculpa eu falar, eu mesmo ligar o foda-se. Pra essas pessoas invejosas que... Mas é isso aí, não se preocupar nessa agenda de shows. São Paulo. Ui, que sono, tô com sono de novo. São Paulo, Rio de Janeiro. É, Sergipe também. Rio Grande do Norte, vem por aí. Ceará. Maranhão, Bahia, de novo. Por mais que as pessoas me critiquem, falem mal de mim, não gostem. Chame de ridículo, isso, aquilo, muitos nomes. Mas, é, cada dia mais o meu sucesso tá crescendo. A gente vai fazer agora a turnê na Europa. E vamos fazer nos Estados Unidos. De novo. Tô muito feliz de novo, mais uma vez. A gente representando Sergipe. E vai ser o fluxo. Vai ser demais. Essa turnê vai ser mais... Se a primeira foi boa e mais... Pois é, rapaziada. Isso aí que aconteceu. Antes de eu debater esse assunto com vocês, eu gostaria de falar pra vocês que mais cedo, eu postei um vídeo aqui sobre a história de Nenho. O vídeo não bateu muito a visualização, cara. Não sei o que aconteceu. Eu fiquei bastante triste. Porque várias pessoas vinham me pedindo pra mim de trazer essa história aqui no canal. Então, eu trouxe a história. A história saiu bem top, meio bem elaborada. Dei uma pesquisada bastante. Duas semanas pesquisando essa história. E depois, quando eu posto o vídeo, o vídeo não bateu. Eu acho que o YouTube não recomendou o vídeo pras pessoas. Então, eu fiquei triste pra caramba. Mas, caso algum de vocês queiram ver o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. E também, eu vou deixar o link no final desse vídeo aqui só pra vocês clicarem lá e poder assistir. Porque vale a pena, cara. A história de Nenho tá muito top. Eu confesso que vocês vão gostar. Então, gente. Isso aí que aconteceu de Devinho Novaes. É bom a gente ressaltar que Devinho Novaes, quando ele surgiu aí, se eu não me engano, foi em 2017, 2018. Não tô me recordando muito agora. Quem estava ali do lado do Coelho foi M10, né? Porque, puxa, M10. Esse aí, esse bordão aí ficou bastante conhecido quando Devinho Novaes estava junto com o M10. Querendo ou não, o M10 aí foi um dos empresários de Devinho Novaes. Logo depois também aí, Devinho Novaes era fechado com Augusto Produções. E recentemente aí, logo no começo do ano, eu acho que foi no final do ano passado, lá no meio de novembro ou dezembro, Devinho Novaes aí rompeu a parceria com Augusto Produções. E agora está na sua própria produtora junto com a avó dele. Eu acho que assim, cara, eu no meu ponto de vista, eu não achei mudar muita coisa não. Mas assim, vocês é que sabem o que vocês acham que mudou um pouco a carreira de Devinho Novaes logo após ele sair de M10 e sair da Augusto Produções. Comente aqui embaixo que eu vou estar analisando o comentário com cada um de vocês. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Porque assim, cara, sua inscrição é muito importante. Seu comentário também é mais importante. Ainda e o like, a gente nem precisa nem falar. E que tal você fazer esses três? Deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu comentário. Seria grato a todos vocês. Gente, o vídeo vai ficando por aqui e eu espero vocês no outro vídeo que vai vir aí. Vai vir outros vídeos bem top aí pra vocês e vocês vão gostar. Muito obrigado e até o próximo.